Você sabe como é que os homens levaram aquelas pedras lá para construir a pirâmide? Elas foram levadas até o local, uma viagem de quase 900 quilômetros. O que existia bastante, o que existia bastante lá no antigo Egito? Existia bastante o que? Sacerdotes, não é? Existiam? Então, quem mandavam nos faraós eram os sacerdotes. Já ouviram falar de ectoplasma? Você sabia que o ectoplasma tira o peso das coisas? Através do ectoplasma, você consegue transportar qualquer coisa de qualquer lugar. Os médiums se concentravam. O ectoplasma fazia com que aquelas pedras planassem. Então, a pessoa ia empurrando com o dedinho. Não se fazia força. O ectoplasma é uma energia inesgotável. Você sabia? Vou contar uma curiosidade. que um médium, um médium, que tem o dom de exalar esse ectoplasma, que é uma energia capaz de manter uma cidade com 300 mil habitantes. Um único médium consegue manter energia em uma cidade com 300 mil habitantes? Vocês sabiam disso? Exatamente isso. Isso aumenta, gente. Isso pode virar um colchão de ar, como se fosse um colchão de ar. O Hitler queria muito descobrir essa força. O pessoal da União Soviética queria muito descobrir essa força. A NASA quer muito descobrir essa força. A NASA está procurando médiums. Quando eu falo de a NASA, está procurando sacerdotes, né? Só que isso não é utilizado para fins bélicos, né? Quando o ser humano tirar a maldade... Vou te falar uma coisa. É só botar um médium, por exemplo, dentro de uma dessas naves aqui, tipo aquelas que a NASA construiu lá, que controla a gravidade dentro da nave, através do ectoplasma. Aí vai ficar igual a Enterprise. Você anda lá dentro, respira. É normal, por causa do revestimento promovido pelo ectoplasma. Inclusive, eles queriam, eles estavam com essas experiências. Nessas múmias todas que existiam, o plano deles era o seguinte. Fazer, chamar o espírito de volta. Os sacerdotes já faziam isso. Através do ectoplasma, você consegue revigorar todos os tecidos. É como a mumificação, é como a desidratação de uma planta. Que é só você botar na água, volta todas as propriedades, os nutrientes. Isso não está escrito em lugar nenhum.